O Corpo de Bombeiros também desenvolveu um aplicativo muito interessante para a prevenção de afogamentos e também de outras emergências que costumam acontecer, como choque elétrico, condução, picados. Você pode baixar diretamente pelo Play Store, é gratuito e serve para celular Android. O nome do aplicativo é SOS193 e tem várias funcionalidades aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui você pode ter várias orientações para afogamento, AVC, choque elétrico, convulsão, desmaios, engasgamentos, que também acontecem muito. São vários. Ao todo, são três emergências que você vai ter acesso a orientações diretamente no Corpo de Bombeiros. Olha só, vamos lá em afogamentos. Aqui, você pode ter várias orientações com passos, né? Um, dois, três, quatro. E também pode chamar os bombeiros direto pelo aplicativo. Então, essa é uma coisa muito interessante também. Outra questão é, aqui embaixo, ó, na prevenção, você também pode ter dicas de prevenção para afogamentos, inclusive com áudio, que eles fizeram um spot. Vamos. Muito legal, né, gente? Você pode baixar gratuitamente pelo Play Store e confere a matéria completa sobre as dicas aí, orientações para diminuir o número de afogamentos, para evitar afogamentos, principalmente nesse período chuvoso que acaba acontecendo também. E aí